O Poco M4 Pro e o Moto G50 são dois smartphones intermediários que procuram entregar um conjunto interessante com suporte à rede 5G mas sem machucar muito o bolso do consumidor. Entre o modelo da Xiaomi e o da Motorola, qual é o que possui o melhor custo-benefício da categoria? Chegou a hora de saber a resposta aqui no TudoCelular. Começando pelo design, já de cara vemos que o visual mais diferentão é o forte do Poco. Ele apresenta um bloco preto largo na traseira que abriga as câmeras e atravessa toda a parte superior. Já o Moto tem um módulo quadrado mais simples de discreto para conter os sensores traseiros. O plástico compõe a construção da dupla mesmo com características bem distintas. A tampa do G50 tem um aspecto liso com pintura reflexiva que ajuda a acumular marcas de dedo e risca com facilidade. Já o M4 Pro possui um acabamento fosco para dar um toque mais premium, fora o corpo mais compacto e leve que o rival. Os dois possuem o leitor biométrico na lateral integrado ao botão de energia. Já na frente a Xiaomi avançou mais ao colocar um notch em furo e não o formato de gota mais básico usado pela Motorola. O modelo chinês ainda é o único deles a vir com uma certificação IP53 para proteger contra poeira e respingos d'água. Sem contar o emissor de infravermelho que permite usar o dispositivo como controle remoto da sua TV. Estes aparelhos utilizam uma gaveta híbrida para dois chips ou apenas um e a expansão de memória. Eles ainda contêm a quinta geração de Wi-Fi e Bluetooth além de serem compatíveis com pagamentos por aproximação com NFC. O Poco mostrou uma série de benefícios a mais no design e por isso larga na frente. Em tela encontramos várias semelhanças entre ambos. Os dois têm um painel IPS LCD que decepciona no brilho e dificulta o uso fora de casa em dias ensolarados. Eles também fornecem taxa de atualização de 90 Hz para melhorar a suavidade das animações do sistema, porém deixam de fora o HDR. O display do Poco é ligeiramente maior só que você vai sentir mais a diferença pelo aproveitamento frontal bem superior graças às bordas menores. O modelo da chinesa ainda leva melhor na calibração de cores, mas precisa. Quer mais? O M4 Pro 5G tem resolução Full HD Plus melhor que apenas HD Plus do Moto e conta com Gorilla Glass 3 que garante uma proteção extra no vidro. Apesar de muitos itens iguais, a Xiaomi oferece a experiência mais completa em tela e amplia o placar. Não é só de hoje que essas fabricantes vivem cenários bem distantes na parte sonora e este se trata de mais um exemplo disso. Enquanto a Motorola compromete a imersão do usuário com apenas um alto-falante, a Xiaomi fornece um sistema estéreo com três saídas de som no total. O resultado está na maior potência do áudio do Poco, mas ainda assim ele poderia ser melhor no equilíbrio entre graves, médios e agudos. Apesar disso, a qualidade ainda fica acima que o G50 pode oferecer. A dupla vem com conector físico para fones de ouvido, só que apenas o Moto vem com acessório na caixa. A presença de som estéreo e com maior potência faz o M4 Pro pontuar de novo. Tanto o Poco quanto o Moto saem da embalagem com o Android 11 instalado. Eles têm atualização para o Android 12 garantida, mas não esperem receber pacotes de segurança com frequência neles. Ambos suportam a rede 5G e fornecem painel compatível com uma fluidez maior na navegação que pode chegar a 90 Hz. Neste ponto, a interface limpa usada pela Motorola acaba tornando a experiência mais agradável que a MIUI do concorrente. Em termos de recursos, o M4 Pro se assemelha a outros da marca, desde a organização dos apps até a função de estender a RAM para melhorar o desempenho. Já do lado do G50, o destaque fica por conta das opções de customização e dos famosos gestos para abrir câmera ou ligar a lanterna. As funcionalidades disponíveis pela Motorola fazem a diferença e dão o ponto ao Moto neste quesito. Estes aparelhos utilizam plataforma móvel da Mediatek. A diferença é que o Dimensity 810 do Poco possui mais poder no papel que o Dimensity 700 do Moto. E na prática? Bom, aí já vimos a situação mudar. O G50 foi cerca de 4 segundos mais rápido com uma vantagem grande na hora de abrir os apps de segundo plano. Somente vemos a potência maior do chip do M4 Pro nos benchmarks, mas ainda assim a superioridade foi pequena, tanto no AnTuTu como nos números do Geekbench. Em jogos temos desempenho mediano em títulos mais exigentes, enquanto alguns compatíveis rodam a 90 fps nos dois. Pelo multitarefas melhor, o modelo da Motorola pontua aqui. As fabricantes resolveram seguir o padrão do mercado e colocaram uma bateria de 5.000 mAh em seus intermediários. Será que a autonomia também fica igual? Quase isso. Pelos nossos testes padronizados vimos uma vantagem de pouco mais de meia hora para o Poco com mais de 25 horas de duração total. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é o carregamento. A Xiaomi manda um adaptador de 33 watts que precisa de pouco mais de uma hora para encher toda a bateria do M4 Pro 5G. Bem diferente do Moto G50 com seu carregador de 20 watts que leva mais de 2 horas e meia até chegar no 100%. Por isso, o celular chinês anota mais um ponto. O Poco vem com apenas duas câmeras traseiras contra um conjunto triplo do Moto, mas não pense que ter mais sensores significa levar a melhor aqui. Tanto o principal de 50 megapixels do M4 Pro quanto o de 48 megapixels do G50 tiram fotos com boas cores e alcance dinâmico dentro do esperado na categoria. Mesmo à noite, você não terá imagens decepcionantes aqui. O trio usado pela Motorola se completa com uma lente macro de baixa resolução e sem foco automático e uma de desfoque que está longe da perfeição. Neste ponto, a segunda câmera do smartphone da Xiaomi leva vantagem já que uma ultrawide acaba sendo bem mais útil no dia a dia. Fora a qualidade dela acima da média neste segmento. Pela maior versatilidade, a Xiaomi fica com o ponto. Estes celulares têm as gravações limitadas apenas a Full HD. Eles contam com estabilização eletrônica para ajudar a reduzir os ruídos enquanto a qualidade dos registros é boa no geral. O Moto leva a melhor aqui por ter um foco mais ágil que o do Poco, além da captura de áudio de melhor qualidade. Por isso, o G50 5G volta a pontuar. Em selfies, estes aparelhos não decepcionam o usuário. No Poco, as imagens se destacam por acertar nas cores, no contraste e no alcance dinâmico. Já no Moto, as capturas registram mais detalhes da pele. Mesmo à noite, os resultados não chegam a comprometer o uso em redes sociais, pelo menos. O modo retrato é decente neles, mas as filmagens de frente também não passam de Full HD. Sem uma grande vantagem de algum dos lados, damos um empate aqui. Ambos os dispositivos foram lançados oficialmente no Brasil. O Poco M4 Pro 5G veio pelo valor sugerido de R$ 3.300, quase o dobro dos R$ 1.800 do Moto G50 5G. Pelo menos o varejo nacional já tem os dois na mesma faixa de preço, perto dos R$ 1.500. Com um custo semelhante, terminamos o comparativo com um empate. Como podemos ver ao longo do duelo, a Xiaomi se mostrou a opção mais completa em uma série de quesitos. Um deles é o design com mais benefícios e um visual diferente do comum. Na parte multimídia, entrega uma tela Full HD e um sistema sonoro estéreo, sem contar a bateria com um tempo de carregamento bem abaixo do rival e a presença da câmera ultrawide. Por outro lado, a Motorola consegue oferecer um software mais limpo e com melhores recursos, além de um desempenho mais rápido, vídeos com foco mais ágil e melhor captura de som. Você poderá encontrar ambos os celulares pelo mesmo preço no mercado brasileiro, porém, a experiência melhor terá no Poco. Chegamos ao final de mais um comparativo agora para colocar lado a lado os intermediários de Xiaomi e Motorola. Entre o Poco M4 Pro e o Moto G50, qual é a sua preferência para um intermediário 5G? Já aproveita para comentar com a gente e dar uma passada lá no tudocelular.com, onde você poderá ver este embate em texto, além das melhores ofertas para os aparelhos. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima.